E turma, estamos aqui no acesso aqui para 040 Limite de Cair de Danópolis em Paraupeba Vamos sair aqui em Paraupeba, aqui na 040 Na montatória, peguei a segunda saída para a retorna Passar debaixo do viaduto ali A direita aí, a gente vai para o governo de novo Na montatória, peguei a terceira saída para o acesso PTF40 Esquerda Vem, mas os caras não põem placas, não é? Tem que ir no achismo E o outro lado do fone de ouvido PTF40 Às vezes a gente quando sai de barco do viaduto Pega a direita para passar aí É isso aí, estamos de novo aí na 040 Bora buscar o Belo Horizonte ali Belo Horizonte 94km PTF40 MÚSICA 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 Beleza, turma Pega mais volta, hein? Um abraço